A desoneração da folha de pagamento foi implementada em 2011. A medida temporária reduz a contribuição dos patrões, que era de 20% sobre a folha salarial, para um valor que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, conforme o serviço prestado. 17 setores da economia que mais empregam no país são beneficiados com a redução dos custos trabalhistas, entre eles a construção civil, o ramo de calçados e vestuário. Um projeto de lei aprovado por deputados e senadores tenta manter o benefício que deveria acabar no dia 31 de dezembro deste ano, até 2027, mas o presidente Lula vetou integralmente este projeto e o considerou inconstitucional. Parlamentares goianos acreditam que o país necessita da desoneração para continuar gerando empregos. É uma necessidade manter a desoneração da folha de pagamento desses 17 grupos, porque é de muita importância e gera milhares de empregos. Com essa não desoneração nós vamos ter problemas com os empregos e, consequentemente, com a renda do trabalhador. Nós somos a favor, sou empresário e defendo a continuação da desoneração da folha. Nós entendemos que é importante essa política do poder público para manter as contratações que ela facilitou. Agora o que o presidente Lula está fazendo ao vetar o projeto é colocar em perigo 6 milhões de trabalhadores que podem ficar desempregados em um momento que a economia precisa voltar a crescer. A rejeição do projeto, como o governo quer, pode atrasar a nossa recuperação econômica e impedir o setor empresarial de contribuir para a geração de empregos e também a estabilidade financeira do nosso país. Não podemos correr risco de perder uma oportunidade valiosa de impulsionar a economia e fomentar a criação de novos postos de trabalho. Por isso, eu votarei para derrubar o veto presidencial. De 2017 a 2022, os 17 setores beneficiados pela desoneração tiveram um aumento de 15% na geração de empregos, o que equivale a 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho. O crescimento anual foi de 2,9%. No mesmo período, houve acréscimo de salários nestes setores de 20,7%. Nesta quinta-feira, deputados federais e senadores devem se reunir no Congresso para votar o veto presidencial Para que o veto seja derrubado, é preciso maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 de senadores. De acordo com o Ministério da Economia, a renúncia com a desoneração no setor privado foi de 9,4 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad sugeriu que o tema fosse discutido somente na segunda fase da reforma tributária, que prevê a reformulação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Haddad também pediu para que deputados e senadores aguardem o envio de uma nova alternativa ao Congresso. Se o veto presidencial não for derrubado, o prazo para uma solução será curto para os empresários. E uma onda de demissões poderá acontecer em todo o país. E, consequentemente, um aumento dos preços dos produtos impactando a inflação. Quando nós aprovamos a prorrogação da desoneração de 17 setores da economia, fizemos para a preservação de 9 milhões de empregos. E ainda o governo não contava com essa arrecadação. Não haverá nenhum prejuízo para o Tesouro Nacional. Tentamos diversas alternativas. O governo vetou essa decisão do Congresso e não apresentou nenhuma proposta. Fizemos várias reuniões do Colégio de Líderes com a equipe econômica, comandada pelo ministro Fernando Haddad. Sentimos que não tinha uma boa vontade do governo. E nós não podemos prejudicar ainda mais os trabalhadores. A gente está falando de mais de um milhão de pessoas que perderão seus empregos. São pais de família. Aí vem o controverso. A gente pega essas pessoas desempregadas, elas têm que entrar em programas sociais. Elas têm que ter o seguro-desemprego. E isso acaba onerando o governo federal. Ou seja, fica elas por elas. Porém, a gente está falando de afetar 17 setores da economia. A curto prazo, curtíssimo prazo, um milhão de pessoas desempregadas. E o longo prazo? O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar?